Fala, galera! Bem-vindos a mais um vídeo da série Rudine On. Dessa vez, a gente vai falar sobre o renderizador nativo do Rudine, o Karma. E continuando a sequência da primeira aula do nosso talk com o artista de VFX da Globo, Thiago Adaloff, temos também a segunda aula, a de mantra, e essa, finalmente esperada aí, que é a de Karma. Então, o Thiago preparou uma cena pra gente, não foi, Thiago? Pra mostrar pra gente um pouquinho do que é esse renderizador nativo do Rudine e como é que ele funciona. Isso. É, exatamente. Outra vez a gente falou sobre mantra, né? Isso. E vamos apontar algumas diferenças básicas do Karma e algumas limitações. É, por isso que o Karma ainda é beta e ainda tá em desenvolvimento, né, pra melhorar algumas coisas que, de fato, ainda precisam ser melhoradas. Então, eu montei essa cena básica aqui e eu vou só dar uma pincelada no, no, Solares, porque não tem como falar de Karma sem falar de Solares. Então, você pode acessar o Solares através da tua interface. Ele tem esses workplaces aqui, esses layouts aqui, né? É, o padrão é o build. Pode ver que não aparece nada, porque eu criei tudo lá no, no Solares. E aí eu vou explicar o básico aqui, só pra vocês entenderem. Então, quando você acessa aqui, Solares, ele traz essa interface, na verdade ele mostra isso aqui e tal, ele traz essa interface, né? Então, aqui no Solares eu posso tá criando ou importando objetos que foram criados em SOP ou em outros softwares. Eu tô criando, eu tô, usei aqui um mode chamado SOP create, que é esse aqui. E aí criei essa cenazinha básica. Uma, essa, esse boxzinho, né? Só aberto aqui. Pra tentar economizar um pouco de renda. Eu fiz esses pilarezinhos aqui, tudo muito básico. Assim, muita coisa. Criei essas curvas Pra fazer tipo um Feixe de laser Criei esse boxzinho Com densidade Em volume Então se você entrar aqui, por exemplo Você tem um contexto de SOP Como se você estivesse Trabalhando em SOP em Object Level Que é o que está acontecendo Na verdade Então Eu fiz uma caixazinha Aqui, por exemplo Criei a densidade Através dessa caixa Na DC Box Criei um VOP, que eu não vou me aprofundar Muito nesse, mas basicamente eu fiz um VOP Aqui Pra manipular um pouco O volume, do jeito que eu Acho que ia funcionar E aí Fiz uma modelagem básica aqui Tipo uma plataformazinha aqui Pra essa estátua aqui Sim, essa estátua eu estou lendo De um scan De um site free De scan Que é 3dscans .com Aqui em SOP Toda vez que você entra Num contexto de SOP Você deixa de usar A viewport Do Do Solaris O Hydra GL Pode ver que ele É como se eu estivesse lá Na viewport normal do Rudin O Adalof Posso perguntar uma coisa pra você rapidinho? Pode Existe alguma diferença de performance Quando você tem esse contexto de SOP Dentro de um outro contexto Como por exemplo o Stage Porque em Tops Você também consegue ter um contexto de SOP Dentro de Tops Isso Não tem diferença Porque eu normalmente uso aquele Scene Import E aí eu importo O Geo Node que está lá No meu OBG Ultra Context Na verdade não tem O que é que acontece? Quando eu estou no Stage Que é que tudo é tratado como LOPS Que é a maneira que o Que o Solares Categoriza Cada Objeto Luz Tudo Tudo é em LOPS Então Se não me engano é Layer Operators Agora eu não lembro Mas eles chamam isso de LOPS Então É Light Operators não? LOPS? Ou é Layer? Será? Agora me pegou Eu vou pesquisar depois e falo É, dá uma olhada aí Mas enfim Tudo que está aqui dentro é LOPS Então se eu estou trazendo um objeto Vindo de SOPs E eu acesso o SOP aqui A performance que eu estou aqui É a mesma do Viewport lá do Do SOPs Level mesmo Do padrão, né? Então não tem diferença Mas aqui Eu estou usando o Hydra GL Automaticamente Está vendo? O HUD NGL Na verdade Isso aqui é o Hydra Que é o Hydra Delegate Lá Que Ele usa para Delegar Exibir todos os objetos Enfim Todo tipo de De geometria Na Viewport Usando o SD Então o Hydra Ele funciona diretamente Com o SD Enfim Então para finalizar Entendi Entendeu? Aqui no nível de Stage Eu estou trabalhando Com o Hydra Então quando eu entro aqui Eu estou trabalhando com A Viewport padrão Do Rodin Tanto que ele muda aqui Tanto que ele muda aqui Certo? E se você for ver Nos levels Na verdade Na estrutura Que ele está Me mostrando aqui Ele cria um Soap Network Aqui Aí ele cria Uma aplicação Do Do Stage Aqui Que é tipo Um estágio Entendeu? E Aqui Isso funciona Como se fosse Um Digital Asset Tanto que está aqui Sub Network Rapaz A Side Effects É incrível, né? É Então assim Eu não vou Me aprofundar muito Nos Solaris Tem maneiras diferentes De montar essa cena Eu montei da maneira Mais simples possível Sim Não, eu achei Eu achei assim Bastante interessante Eu não vou mentir Para você não Eu acho que dá Mais controle Sim, aí Onde é que vem? Aqui Automaticamente Quando eu dou Esse Merge Se você olhar No cantinho esquerdo Aqui Nesse Composite Cine Graph Isso aqui é maneiro Do SD Ele já monta Essa estrutura Aqui Como se fosse Aquela estrutura Parecida lá Do Do Build, né? Mas isso aqui Já em E já é em O SD Então se eu exportar Ele já vai com Essa estrutura Toda bonitinha E Ele já cria De acordo Eu nomeei Aqui Cada Nodesinho Desse Entendeu? Para não deixar Só Subcreate Eu fui nomeando E aí Eu crio Eu criei Esse material Que é aqui Onde a gente Herda Os materiais Mesmo Em outros Renderizadores A gente usa Esse Material Library Para Trazer os materiais Para Para o contexto Na AdLobes Você pode Tanto estar Criando Um Material Network Aqui E criar Aqui Ou usar O padrão Lá Do Do Rodine Que ele já Está criado O Contexto de Material Então eu criei Todos os materiais Aqui E Trouxe Para Para Solares Com o Material Library Agora Tira a dúvida Para mim Rapidinho Dá Dois cliques Nesse Material Library Rapidinho Você consegue Entrar nele Sim Não Ele é Só um Assignment Ele está Vazio Mas eu achei Que eu podia Criar os materiais Aí dentro Também Não Não Então É isso que eu Queria explicar O material Você pode Estar criando No Material Network Que Já é bem definido Entendeu Aqui Você vai criar Os materiais Da mesma forma Só que É Como é Como é que se diz Quando você tem Materiais Que Por que que se usa Geralmente O Material Aqui Porque as vezes O pessoal está Trabalhando em cenas Que não necessariamente Está Usando Solares Entendeu Para renderizar Em USD E se eu Criar naquele Contexto Ali Eu não Vou Enxergar De fora De fora Nesse contexto Entendi É para universalizar O path Isso Porque assim O O Rodinio é uma estrutura De diretórios Interna Como se eu estivesse Trabalhando no sistema Operacional Sim Só que Só que Dessa forma Aqui Eu consigo Acessar O antigo Contexto De materiais Então Se eu Clicar Aqui no Auto Fill Materials Ele vai Criar Automaticamente Para mim Nesse prefixo De path Aqui De materiais No meu Contexto De Elope No meu Contexto De solares Aqui Então E esse Eu entendi Isso Agora E esse Material Path De cada Material Que tem Estétil Sim Não O Volpe Isso É o nome Do grupo Ou é o nome Do node Vai ser O nome Do material Aqui Ah O nome Do material Dentro Daquela Diretório Barra Materials Lá em cima Isso É Que eu Explicar Então Assim Aqui Eu Crio O prefixo Do meu Path E Me Pronto Tranquilo Então Quando eu Vou Aqui Para baixo Ele Já Criou Aqui E Assim Igual Lá Toda vez Que eu Seleciono Ele Vai Atualizando O meu Cinegraph Igual Ele É Dinâmico O link Do Eu Poderia Fixar Aqui Assim Como Posso Vim Aqui E Fixar Dar Um Pin Então Ele Não Segue Mais A Minha Seleção Ele Fica Fixado Ali Né Mas Só Para Agora Rapaz Eu Estou Aqui Assombrado Mas No Sentido De Positivo Né Assim É Empolgado Porque Eu Achei Muito Intuitivo Eu Não Tinha Entendido Que Era Assim Ainda Pelo Que Eu Tinha Assistido Porque Também Não Faz Parte Do Meu Flow Tá Ligado Sim Mas Eu Achei Muito Organizado Isso Aí Muito Intuitivo E Principalmente Para Quem Está Vindo De Fora Que Não Está Acostumado Com Node Que Gosta Desses Menuzinhos Assim Isso Dá Uma Clareza Boa Velho Gostei Isso Aqui É Uma Estrutura Legal Assim Para Quem Já Está Acostumado Com Esse Tipo De E Pelo Fato De Isso Ser USD Em Todos Os Softures Você Vai Ver Essa Mesma Hierarquia Isso Então Se Eu Quiser Exportar Os Mesmos Parâmetros As Mesmas Opções Tudo Isso Ele Vai Estar Porque Aqui Eu Não Estou Trabalhando Com Nada Muito Nativo Do USD Fora Ele Estrutura Ele Tem Um Porrada De Coisa Que Você Trabalha Com Variations Trabalha Com Uma Porrada De Coisa Eu Não Vou Não 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 É Toca Do Coelho Mas Pô Muito Bacana Isso Aí Até Você Gerenciar As Coisas Sim Então Aqui Só De Cara Você Vê Como É Tão Legal Trabalhar Com Isso Porque Por Exemplo Eu Quero Ver Eu Quero Dar Um Solo No Na Estátua Então Vem Aqui Na Estátua Aqui Do Lado E Dão Solo Estou Vendo Só Ela Aqui Essa Coluna Aqui É De Solo Se Eu Tirar Aqui Ela Está Aí Mas Por Que Eu Não Estou Vendo Porque Os Materiais Não Foram Dados Assign Aplicados Então Aqui Eu Dou Assign No Material E Aqui O Material Desse Essa Cúpulazinha Que Eu Fiz Ela Tem Transparência Ela Tem Refração Então Ah Eu Quero Dar Solo Nessa Cúpulazinha Que Eu Chamei De Glass Lá Em Cima Eu Dou Solo Ah Eu Não Quero Visualizar Ela Dou Disable Aqui Ou Dou O Active Aqui A Diferença É Que No Render Final O Active Ele Influencia De Alguma Forma E O Desculpa O Visible Visible Aqui Ele Influencia De Alguma Forma Os Samples Da Cena E O Active Ele Desabilita 100% Então Não Vai Influenciar Nada É É Como Então Se O Active Ele Desligasse 100% A Geometria De Fato E O Vivo Só Desse Bypass Mesma Coisa Muito Mais Rápido Vim Por Aqui Então É Isso Então Quando Eu Venho Aqui Agora Eu Criei Um Mode Chamado Assign Material É Justamente Isso Eu Vou Assinar Lá Eu Vou Aplicar O Material E Aí Por Exemplo Ah Eu Quero Vou Criar Um Novo Aqui Design Material Só Para Exemplificar Mas Eu Vou Deletar Ele É Quem É O Minha Primitiva Em Lopes Ah Eu Quero Pegar O Meu Glass Tá Tudo Sem Aplicar E E Vou Jogar Aqui O Meu Material Que Eu Criei Então É Isso Aí Você Cria Mais Um Mais Uma Entrada Tua Primitiva E Teu Path Do Material Certo É Isso Fantástico Fantástico Então Beleza Eu Fiz Todas As Peças E Tal Criei Uma Luz Aqui Né É Uma Area Light Então Tá Só Ver Por que Ela Tá Aparecendo Aqui Só Dar Um Switch A Prima Aqui Deixa eu Desabilitar Isso Estou Testando Uma Coisa Que IOS Profile Mas Eu Não Vou Usar Isso Agora Então Eu Criei Essa Luz Aqui Ah Isso Aqui Isso Aqui Eu Vejo O Display O Guide Da Luz Então Eu Desabilitei E Sim Aqui Eu Tenho Todos Esses Display Esses Visibles Display Aqui De Ah Eu Não Quero Visualizar Na Geometria Nenhuma Quero Ver Só Câmera Se Tiver Também Por Seleção Eu Não Visualizo E Aqui Eu Vou Chegar Mais Na Frente Que É A Parte De Render Ização Beleza Criei Uma Câmera Essa Câmera Tá Aqui Confio Fiz O Setup De Câmera Botei Lente E Tal Fiz Todo O Setup De Desesfoque E E Aí Criei O Node Do Karma Porque Que Eu Crio O Node Do Karma Aqui Tem Muita Gente Que Alguns Historiais Nem Usam Isso Mas O Proprio Sedge Effects Ela Recomenda Na Documentação Dela Também Eles Utilizam O Node Aqui Para Mesmo Seja Só Para Look Dev Porque Quando Eu Estou Renderizando Aqui Com Karma Certo Vou Ligar O Render Eu Aperto D Todas As Minhas Opções De Viewport Aqui Vem Para Cá Certo Mas Isso É Só Nível De Viewport Não Significa Que O Render Final Vai Sair Assim Então Para Garantir Que No Set Vai Ter Essa Configuração Eu Venho Aqui E Crio O Meu Load Do Carro Então Vou Explicar Rapidinho Assim De Maneira Simples O Que Que É Cada Configuração Básica Aqui O Light Sampling É Da Mesma Forma Lá O Mantra Tem Que É A Quantidade De Samples Global Por Luz E Isso Eu Também Posso Estar Configurando Na Luz Então Lá Atrás No Finalzinho Aqui Na Aba Da Luz Eu Tenho A Luz É Mesma Coisa Do Mântra Exposição Intensidade Eu Posso Aqui Eu Estou Trabalhando Com Temperatura Quase Indo Para Quente Aqui Posso Esquentar Mais 3000 Kelvin E Aqui Eu Faço Alguns Overrides Aqui Eu Digo Eu Quero Que Essa Luz Tenha Eu Por Padrão Ele Vem Do Nothing Que É Desabilitado Mas Eu Botei Aqui Eu Fossei Que Eu Quero Que Essa Luz Tenha Dois Samples De Qualidade E Também Eu Quero Ver Essa Luz No Render Porque Por Padrão Ele Também Vem Desabilitado Então Se Eu Não Vejo Shape Da Luz Então Eu Habilito Aqui Handle Light Geometry Então Vejo Exatamente O Shape Da Luz Que É Um Retângulo É Opa Então É Isso É No Final Eu Vou Ver Aqui Que Eu Tenho Algumas Configurações Parecidas Com A Do Mantra Só Que O Seguinte O Karma Ele É Feito Muito Para Você Trabalhar Com Esse Modo Progressivo Dele Então Eles Dão Uma Explicação Básica Lá Para O Seguinte Quando Você Tá Nesse Convergence Mode Aqui Path Traced A SideFX Fala Isso Aqui É Melhor Para Você Ter Os Primeiros Pixels Na Tela Você Não Tem Muito Controle De 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 Samples Entendeu Isso Aqui É Mais Usado Para Fazer Look Dev Mesmo E Para Fazer A Versão Final Ou Você Usa Variance Que Aí Você Tá Justamente Tá Vendo Como Ele É Mais Lento Para Interagir Você Faz Aquele Mesmo Setup De Minimum Raise Noise Level E Max Max Raise Max Sample Raise Na Booted Você Opta Por Configurar A Quantidade De Sample Por Propriedade Diffuse Reflection Refraction SSS E Volume Samples Aí Na Parte De Volume Sample Também Tem Uma Diferençazinha Eu Não Vou Me Aprofundar Mas Basicamente Esses Dois Modos De Sample Funcionam Bem Diferentes Assim Para Determinada Situação E Aqui O Volume Separate Também É a Mesma Coisa Lá Do Mantra Se Eu Uso 1 Significa Que Cada Voxel Da Minha Senna Aqui Ele Vai Estar Sampleando Exatamente A Mesma Quantidade De Para Cada Voxel A Luz Vai Estar Sampleando 100% Então Aqui Eu Estou Digamos 35% Da Quantidade De Voxel Que Eu Tenho Do Volume Posso Interromper Para Cada Pergunta Rapidinho Sim Bota O mouse Ali Na Viewport E Aperta D Essas Configurações Aí Só Interferem Na Viewport Então Não Tem Nada A Ver Com Render Tá Vendo Que Ela Tá Desabilitada Aqui Tô Vendo Tudo Porque Ele Ele Automaticamente Tá Vendo Que Eu Tô Usando Aqui O Node Do Do Car Car Mas Se Eu Não Tivesse Com Car Ele Estaria Usando Essas Configurações Como Base Se Eu Vim Aqui Para Câmera Ele Automaticamente Habilita Aqui Nunca Eu Tinha Reparado Que Ele Desabilitava É E Aí Ele Faz Esse Crop E Tal Por Default Ele Vem Com Essa Resolução Aqui Certo Entendi Mas Não Significa Que É Minha Resolução Final Porque Minha Resolução Final Definida Na Câmera É Essa Daqui O HD Tá Entendi Beleza Pode Continuar É Só Que A gente Tira Essa Dura Então A parte De Limits Também É Mesma Coisa De Limit Tipo Tipo De 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 Shade Né E Cadê 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 Shade Ô Me Deixa eu te pedir Uma coisa Só mais uma Pergunta Rapidinho Sem querer De novo Te interromper Mas Já te interrompendo É Computacionalmente Falando É Sobre Sobre A técnica Mesmo O render Em si Como é Que é Calculado Esse Esse Render De motion Blur Por que Que eles Peçam Tanto Então O motion Blur Ele faz Aqui não tem Motion Blur Porque não tem Nada de Movimento Mas Explicando Tecnicamente É O Motion Blur Ele é Calculado Pelo Pelo Render Pelo Render Retracing É A Diferença De Subframe Digamos Assim A geometria Ela percorreu Sei lá Um ponto Uma partícula Em Três frames Ele percorreu Uma distância X Então ele consegue Fazer Essa Esse cálculo De Interpolação Será A palavra Seria uma Interpolação Mas Se você for Ver aqui Cadê Motion Blur Tá vendo Transform Tem o Transform Samples Que é Pra Justamente Quando a Geometria Ela Ela Tem um Transform Ela tá se Deslocando De um Lugar Pra outro E tem Esse Geometry Time Samples Que é Desculpa Esse aqui É baseado Na Interação É Como é que Eu posso dizer De maneira Mais simples Ele Ele é baseado No Time Step Da 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 Timeline Entendeu Então ele Permite Digamos assim Um subframe De dois Time Steps Por frame Entendeu Ele subdivide O frame Em dois Pedaços E aqui É por geometria Mesma Coisa Digamos Se a Geometria Andou Sei lá Um centímetro Ele vai fazer Esse subframe Baseado Nessa distância Entendeu É Tecnicamente Envolve Uma porrada De coisa Assim O cálculo Disso Mas É Dá pra entender Dessa forma Digamos assim Não foi Super claro Foi super claro E assim Aqui você Consegue Priorizar O que que você Quer Se você Quer O motion blur É Por objeto Ou não Porque você Pode deixar Só o motion blur Da câmera Aí você Desabilita O do objeto Entendeu Aí você Deixa o motion blur Da câmera E Se eu Deixar O motion Do objeto Por default Ele vai O da câmera E o do objeto E aqui Eu posso Dar o disable Entendi Entendi Nesse caso Eu vou dar o disable Porque eu não tenho Nada Mas é só Pra Forçar Vai dar uma Zica Louca Aqui Tá vendo Por isso que é beta Não olha O que tá acontecendo Isso Galerinha Não tem nada Transformando Eu não entendi Por que que deu isso É Bem estranho Mais um Algo Estranho Que aconteceu Então Voltando É Nas propriedades Do render Aqui Eu tenho Aqui o karma Ele já chama De fato De AOVs Lá no manto Ele chama De Extra Image Plans Então Habilitei Algumas Alguns peces Que são os AOVs Do manto E aqui Na viewport A gente consegue Visualizar Aqui Então Aqui é O beauty Final Color Aqui Eu marquei Essa opção Para ele renderizar O beauty Final Sem sombra Então pode ver Que tirou um pouquinho Da sombra ali Principalmente Do Da estatuazinha Aqui e tal Combined Emission Eu vejo A minha Iluminação direta E indireta Que é gerada Pelo Emission E o Emission É Essa Esse material Aqui do laser Que eu Que eu criei Deixa eu só Abrir aqui E esse laser Esse laser aí Não é geometria Só são curvas Linha É Então Aí eu vou explicar Rapidinho aqui Bem simples Você não deu um sweep Ali não Nesse Não Não dei É só linha mesmo Se eu for aqui Pro Você vai ver Que é linha E como é Que você define A espessura Dela Por p scale Eu dei um Eu dei um P scale Aqui Cadê Laser Você vê Que minhas perguntas Não é sem pé Nem cabeça Tem um mínimo De inteligência Por trás Quem tá assistindo Aí vai ter que admitir É Então aqui Eu tinha feito Outros testes Aqui Mas Basicamente é isso Eu tinha dado um polywire Mas nem usei Então eu dei um p scale Eu sempre deixo Também um bypass Assim Pra uma segunda opção De alguma coisa Porque Assim como O mantra O karma Também consegue Entender A minha linha E ele tem Uma opçãozinha Aqui Cadê Rendering Shade Dines Tá vendo Render Curves Rounded Curves E os pontos Como esfera E isso faz com que Eu consigo Eu posso botar Flat Ribbons Que vai tipo Ficar uma linha Como se fosse É Entendi Uma fita Uma fita E aqui Oriented Ribbons Então eu posso orientar o ponto Pra ele Considerar a rotação Considerar a rotação Exatamente Como a Helix Né No caso Isso Isso Se eu quiser fazer isso Em cada ponto Da minha cor Show de bola Show de bola Aquele node Que você Me indicou Uma vez O Oriented Long Curve Sim Ele tem Algumas opções Fantásticas Pra esse tipo De deformação Sim É uma nova E aí Voltando Eu consigo Venderizar Justamente Esses lasers Essa curva Assim como Um laser beam Justamente por conta Disso Que ele tá gerando Geometria Baseado no pisqueiro É Ficou bem mais fino Agora Agora que eu percebi Eu não tava O display flag Não tava Não tava aqui Tava aqui Só na curva Então como Meu pisqueiro Tá muito pequeno Ah Entendi Entendi Aí no No Karma Ficou muito Ele não considerou O output final Daquela Tecnologia Ficou muito fino Agora ficou Mais grossinho Então Beleza É Agora algumas limitações Que eu percebi Assim Básicas Né Por exemplo Se eu tô com a luz Aqui Desculpa Vamos voltar Para pedir Para os passes Então aqui Eu tenho Direct Diffuser Tô vendo só O Pass de Diffuser Né Da luz direta Os raios Que tão saindo Da luz Em direct Diffuser É o bounce De luz Né Que tipo A luz tá batendo Aqui Tá rebatendo E tal Aí eu tenho Quando ele fala Combined É justamente O direto E o indireto Voltando Combined Emission É justamente Direto Indireto Mas se eu quiser ver Só a luz Indireta Do emission Tá fazendo isso Tanto no reflexo Quanto no Sim é cara Incrível 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 Eu tenho tanto Para aprender ainda Fantástico Visible lights Eu tô vendo Só a luz Mas me diga a dúvida Direct mission Só Oi Pode falar Eu quero saber o seguinte Beleza Eu já conhecia os passes Etc Já que tinha até testado E visto aí Que eu conseguia fazer Essa separação Só que eu não tinha Uma cena tão bacana Quanto a sua Né Então agora eu tô vendo Melhor o que cada uma Delas Deles faz Cada um dos passes O que eu quero saber É o seguinte Quando você faz O render final E dá o output final O tempo de render Com esses passes todos Ele é o mesmo Independente da quantidade De passes Ou não Porque ele gera Um render separado Para cada peça Ou ele extrai Essas informações Ele extrai De um render só Quando eu habilito Aqui no No render Né Para ele exportar Essas Essas variáveis Né Esses Alvis Que são variáveis Na verdade Ele consegue Habilitar Para mim Em tempo de render O Ele consegue habilitar Em tempo de render Essas variáveis E aí quando ele vai Escrever o arquivo Né Ele vai demorar Um pouquinho mais Assim Tipo Não é nada absurdo Entendeu Não demora Ele não vai renderizar Toda a imagem De novo Só com A Ele faz um render Para isso É Eu imaginei Que não fosse assim Mas eu quis perguntar Para ter certeza Ele separa De maneira Bem eficiente Isso na hora Do render Então Como eu estou Trabalhando aqui Com O Tipo de arquivo É XR Né Então O XR Ele faz Essa parte De Trabalhar Com Multipece Né Ele vai Tudo Embedado Vai tudo Dentro Do Do arquivo Automaticamente Lá Quando Puxaram Um Software De composição O Fusion O Nook Enfim After Effects É mais capenga Para fazer isso Mas dá para fazer Também Ele extrai Mas não é tão Performático Como o Fusion E o Nook Ou o Flame Também Ou até o Natron Que eu estou gostando Bastante de usar É Então é isso Essa parte De Do padrão Que ele tem Né Esses Alvis E Você também Pode Fazer isso Por Ray Output Level É justamente Você definir Alguns outros Extras Que Que não Estão Ali Que vão Servir para Composição Também Entendeu Então tem o Position Está vendo Aí o Depth Que é Profundidade Se eu Vim aqui Não vai Dar para Ver Muito Era para Ver Aqui Eu consegui Fazer Aqui Não dá Para Fazer Não Eu tenho Que salvar Um snapshot Já Já Explico Isso Eu Acho Que o O Range Está Falando Exatamente O range De Informação Que eu Tenho De Profundidade Todos Os Bits Que eu Tenho Aqui Por padrão No report Não vai Dar para Ver Mas aí Eu vou Fazer Um Outro Render E Te Mostra Isso Que você Está Falando É Aquele Mesmo Pass Que Quando Você Quer Fazer Uma Foto 3D No Facebook Por Exemplo Ele Pede Dá Para Usar Isso Também Exatamente E Aqui Também Se eu Quiser Criar Outras Variáveis Customizadas Baseadas Em Qualquer Coisa Que eu Puxar No Sobs Ele Já Tem Por padrão Algumas Mas Posso Não Ficar Muito Extenso Mas Para Finalizar É Aquele Falso Dos Denoises O Denoise O Padrão Que ele Vem É O Da NVIDIA E O Da Intel O Da NVIDIA Eu Gosto Mais Porque Antes De Terminar De Samplear Ele Está Com 0. 1% Agora Do Meu Sampling Final E Ele Já Começa A Fazer Denoise Só Que Fica Muito Borrado Mas Você Já Começa Tem Uma Ideia De Como Vai Ficar Assim É Esse GI Output É O Global Illumination Ele Geralmente Eu Não Calculo Isso Não No Denoise Porque Fica Mais Pesado Para O Denoise Funcionar Porque Esse Aqui É Baseado Em Placa De Vídeo Né Esse Ele Usa Objects Objects Ele Usa A Placa De Vídeo Para Fazer Isso Aí É Uma Coisa Menos Que Nutre Mais O Denoise Com Informação De 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 Sample E Aí Vai Gerando Uma Imagem Menos Menos Comprometida Assim O Denoise Funciona Melhor Mas Pesa Um Pesad Mais E Tá vendo Que Ele Ainda Não Conseguiu Ainda Começar A Fazer O Denoise É Por Por Isso Que Eu Não Uso Sempre A Diferença Do 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 Optics Pro Deixa eu Dar Um Restart Aqui Parece Que Ele Andou Um Gas Gale A Diferença Do Do Optics Pra O Da Intel Assim Eu Gosto Do Resultado Final Da Intel E Inclusive Agora Ele Tá Começando A Fazer Inclusive Ele É Usado Em Produção Para Gerar O Denoise Final Mesmo Assim Porque Quando Ele De Denoise Por Pixel De Informação Que Ele Tem Pixel Ele Funciona Melhor De Um Frame Para Outro Para Você Render Sequência O Da Intel Só Que Aqui Na Viewport Do Solaris Ele Só Aplica Isso No Final Então Eu Vou Calcular Todo O Meu Render E No Final Ele Vai Aplicar Essa É A Diferença É Um Pesado Aqui Esse Setup Deixa Ver Entendi Mas Basicamente É Isso Ele Vai Renderizar A cena Toda Deixei Ele Em 7 Pixel Samples Lembra Do Pixel Samples Vai Do Mantra Ele Já Unifica Ele Não Precisa Dividir Quantos Samples Para X E Quantos Samples Para Y Já Que O Pixel É Quadrado Mesmo Então Aqui É Uniforme Na Verdade É Um Valor Único Então Eu Vou Só Esperar Aqui Para No Final Você Ver Ele Aplicando O O Denoise Que Mais Deixa Ver O Mais Então Vou Para Algumas Limitações Você Pode Mostrar Para Mim Só O Emissível Ali No Material Para Eu Dar Uma Olhada A V Sim Não Tem Mistério Assim Eu Criei Esse Material É Um Principal Shader Normal Desabilitei O Albedo Que é o Diffuse Desabilitei Tudo Tirei Reflection E Habilitei Só O Emission E Joguei O Emission No Valor Alto Por Isso Que Ele Começa A Gerar Uma Aberração Na Cor Porque Ela Ultrapassa Eu Sei Porque O Emission Tecnicamente Assim Falando Em Alguns Renderizadores Não Se É O Caso Do Karma Não Estudei Ainda Fundo Mas O Emission Ele Não É Necessariamente Uma Luz O Emission É Tipo Um Diffuse Invertido É Tipo Um Truque Ducura Tanto Que O Karma Ele A Forma Que Ele Interpreta No Caso Isso É Tipo Ele Expande O Não Dá Para Chamar De Raio Mas Ele Expande A Influência De Diffuse Desse Desse Objeto Para O Que Está Próximo E Aí Vai Gerando Esse Bouncing De Luz Pode Ser Que Karma Seja Mais Moderno Do Que Isso Enfim Seja Realmente Uma Luz Mas Tudo Indica Que Não É Porque Ele Não Tem Controle De Sampling Tudo Que Tem Luz Você Controla O Sampling De Luz Sim Então É Fake É É O Emission Geralmente É Um Fake É Então O Que Quer Falar Aqui Então É Esse Material É Bem Simples Não Tem Nada De Mais Posso Fazer Mais Uma Pergunta Só Para A gente Fazer Um Esclarecimento Aqui O Pessoal Que Está Consumindo Esse Conteúdo Tenham Uma Noção Melhor Das Coisas Sim Então Então Isso Metálico 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 Esse Tint Etc 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 Né Sim Mas O Que Seria De Fato Você Criar Um Shader Ter Bem Assim Como O Rodin É Muito Robusto Então Agora Vou Dar Medo Na Galera O Que Que É O Principal Shader Ele É Um VOP Porque Cada Shader No Roudini No Nativo Dele Ele É Um Código Invex Só Que Para Abstrair Por isso Que O Karma Está Demorando Para Sair Porque O Mantra Ele Interpreta Deve Que Ser Convertido É O Mantra Ele Interpreta Todas As Instruções De VEX Digamos Que Estão Hábeis A A A Interpretados Pelo Renderizador E Como Karma Foi Um Renderizador Escrito Do Zero Não Tem Nada Do Mantra Eles Tiveram Que Fazer O Karma Entender Essas Instruções Invex Então Por Exemplo Meu Emission Aqui Que Todos São Principal Shader Na Verdade É Isso Na Verdade O Shader É Esse Aqui Isso É O Shader Eu Já Abri Um Desse Mas Eu Fiquei Tão Assustado Que Eu Pulei Para Fora De Novo Porque Assim Ele Faz Um Collect Das Propriedades Do Material E É Um Grande VOP Quem Quiser Estudar Fica A Vontade Eu Estudei Bastante Coisa Aqui Dentro Para Criar O Viz Independente Resolver Bug Tem Alguns Bugs Que Você Resolve Mesmo Fazer Um Fake Caustics Enfim Coisa Mais Cabeçuda Que Estudando E Função Dá Para Mas Isso É O Bom Do Rudine Porque Ele É 100% Aberto É Na Última Aula Que Eu Gravei Para O Instagram A Rudine Rex Eu Falei Exatamente Sobre Isso O O Nome Da Aula Rudine Rex Sub Routine E Dias Alguns HDAs Sub Rotina Então Tem Um Lá Que Eu Criei Que É Para Dar Bevel Com Um Atribute Randomize Para Você Ter Distâncias Diferentes De Bevel Tem Tem Aqui Na Falhada Muito Último Para Game Dev E Aí Eu Mostrei Que Alguns Nodes São Exatamente HDAs Então Você Pode Mergulhar Dentro Deles E Ver Estudar A Partir Dali Isso Falando Aqui Só Para A Audiência Ficar Ciente Da Mas É Vários Vários Tô Vários Tô Do Rudine Só Que Justamente Você Criar Suas Ferramentas E Reusá-las De Acordo Com Seus Projetos Nas Suas Necessidades Isso Exatamente Por Exatamente O Material De Volume Que Eu Criei Ele Já É Baseado Num Volume Shader Então Ele Tem Teoricamente Bem Menos Instrução Porque Ele Contempla Só A Partir De Volume Então Ele Usa Um Bind Aqui Para Puxar Quer Um Parameter Para Puxar Quem É A Minha Densidade Isso Já Tá Tudo Aqui Quem É Teu Dentist Filha Ah Meu Dentist Que Tá Aqui No Fog Que Eu Fiz Aqui Certo Ele Nem Tá Aparecendo Muito No Render Porque O Denoise Tá Matando Ele Mas Enfim Tá Aqui No Chão Eu Montei Essa Cena Justamente Para Mostrar Assim Que Ainda Não Dá Para Usar O Karma Em Produção Na minha Opinião Porque Além de Ser Pesado Em Alguns Aspectos E Eu Não Tenho Uma Cena Endor Já Para Mostrar Que Ele Realmente É Pesado Existem Algumas Limitações Eu Vou Falar De Algumas Básicas Assim Então Por Exemplo Se Eu Estou Aqui Na Minha Luz Certo E Eu Digo Que Ele É O Type Retangle Se Eu Mudar Para Disc Ele Já Não Renderiza O Shape Da Luz Entendi Eu Vi Entendeu Ele Some Se Eu Quiser Pegar O Shape Da Luz E Fazer Ela Virar Tipo Uma Spotlight Ele Também Some Vai Funcionar Com Spotlight Perfeita Aqui Você Vai É Deixa Eu Tirar Algumas Coisas Da Ação Consegui Ver Mas Mas Por Exemplo Se Eu Quiser Mudar O Angulo Da Spotlight Entendeu Fechado Sim Entendi Fazer Softness Menor Vai Ficar Mais Dura Luz Aqui Entendeu Comece Ficar Mais Durinho Ele Some Lá O Shape Da Luz Entendeu E Outra Coisa Que Mexendo Descobri Deixa Voltar O Glass Aqui É A Questão De Sombra E Refração No Rudine Sempre Foi Um Problema Assim Fazer Alguns Macetes É Então Eu Estou Meio Que Bypassando Quase A Sombra Ray Trace Do Vidro Então Por Defuso Isso Aqui Vem Deshabilitado Do Nove Olha como Vai Ficar Escuro Entendeu Porque A Sombra Gerada Pelo Vidro A Luz Não Está Chegando De Fato Lá É Como Se O Vidro Tivesse Uma Sombra Muito Forte Basicamente É Isso Entendi Então Eu Vou Aqui E Diminuo Essa Distância Tipo Um Fall Off Mesmo Então Diminui Essa Distância Da Sombra E Ela Começa A Bypassar Para Fazer O Vidro Funcionar Para Finalizar Falar Aqui Rapidinho Do Snapshot Por Por Exemplo Eu Já Tinha Feito Alguns Até Com Lente Diferente Só Para Testar Até Com Que Diferente Com Lente De Câmera Diferente Se Eu Der Dois Cliques Aqui Ele Vai Abrir Um Mplay Aqui Ele Vai Tipo Abrir Esse Viewer Aqui Entendeu E E E O Legal Disso É Que Você Pode Através Desse 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 Snapshot Eu Clico Aqui Reverte Network To Snapshot Eu Remonto Minha Cena Toda De Acordo Nesse Snapshot Fantástico 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 Entendeu Agora Deixa eu Te perguntar Mais Tem Aqui No E IPR Tem Também O IPR Ele Já É IPR Ele Já É IPR Na verdade Ele É 100% IPR Ele Já É Progressivo O tempo Todo Aqui É P View Agora Você Me Pegou Não Tô Lembrado Se Ele Habilita O Region Cara Tô Achando Que Não Saber Não Lembro Agora Eu Sei Que Eu Estava Muito Usando Enderman Não É Naquela Câmera Embaixo Da Câmerazinha Ali Não A Esquerda Onde Você Tá Falando No Navio Porte Principal Embaixo Da Câmera É Esse Icone Embaixo Da Câmera Isso Aqui Não Não Pra Cima O Próximo É Isso Aí Embaixo Da Câmera Sim É Ele Vai Funcionar Teoricamente Ele Deve Funcionar Igual Do Lado Ah Esse Esse Ele Vai Expeccionar O Pixel É Isso É É É É Peraí É Inspect Qual 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 É Utilidade Desse Inspect Pixel Quando Você Tem Uma Cena Muito Grande Você Quer Achar Tem Uma Porrada De Árvore Um Castelo Um Crowd De Anão Andando Aí Você Vai Aqui Eu Quero Achar Que É O Material Desse Anão Que Está Andando Aqui Ele Vai Dizer Certinho Velho Eu Vou Ficar Te Devendo Essa Eu Não Lembro Agora Se Dá Para Não Relaxa Relaxa Foi Só Uma Curiosidade Mas Aí Também Assim Por Exemplo Deixa Eu Voltar As Coisas Aqui O Que Que Eu Fiz Na Minha Luz Senhor Fiz Alguma Caquinha Aqui Girei Luz Acho Que Eu Girei Luz Você Estava Mexendo No Formato No Shape Da Luz Acho Que Eu Girei Então Por Exemplo Eu Estou Aqui No Snapshot Vou Tirar Snapshot Daqui Mesmo Só Para Zoar Vai Salvar Snapshot Com Noise Louco Desse Jeito Beleza Ele Salvou Snapshot Aqui Ele Tem Essa Opção Que A Maioria Dos Renderizadores Tem De Você Comparar Eu Quero Que Esse Seja A E Esse Seja B E Você Faz Um Swipe Aqui Um Wipe Na Diferenças Então Eu Acho Que É Isso Que Eu Consigo Cobrir Agora Por Não Já Foi Uma Baixa Aula Você É Doido Fantástico 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 É Básico Mas Dá Para A galera Se Ligar Assim Que Essas Tem Limitações Ele É 100% CPU Não Achei Básico Não Achei Mediana Para Galera Acho Que Vai A pessoa Vai Gostar Dá Para Tirar Renda Legal A maioria Da galera Que Está Aqui No Canal É Gente Que Está Iniciando Está Iniciando Exatamente Baixou O Rodine Agora Recentemente Está Assistindo As Aulas Que Bom Espero Que Ajude A Galera É E Espero Que A Galera Também Se Inscreva No Se Se Inscreva O Link Vai Está Embaixo Aqui Na Descrição Sim Vai Ter Vários Outros Links Também Link Para O Nosso Grupo Telegram O Grupo Do WhatsApp Já Estourou O Limite De Participantes E Como Telegram Não Tem E Também É Melhor Né Adilope Eu Acho O Telegram Mais Dinâmico Vamos Migrar Para O Telegram Já Fica Aqui O Aviso Você Que Está Assistindo A Nossa A A Agora Saiba Que Os Dias De WhatsApp Estão Contados É É Isso Galera Espero Que Tenham Gostado O Karma Ele É Bom Ele Tem Uma Performance Legal Tem Potencial Mas Assim Na Minha Visão Não Dá Para Comparar Com Arnold Que CPU É Bem Mais Rápido Sim Não Dá Para Comparar Ainda Com V-Ray Também V-Ray É Bem Mais Rápido Também Por Outro Lado Tem Outra Coisa Também Que Não Dá Para Comparar Que É O Versionamento O Karma E O Mantra Você Vai Estar Sempre Rodando Independente Da Versão Enquanto Você Está No Redshift Optane Você Sempre Está Preso A Uma Build Específica Um Negocinho Assim No Futuro Isso Vai Ser O Padrão O Karma Vai Virar Padrão E Você Já Tem Uma Estrutura Muito Bom E O Mantra Descontinuado Acho Vai Demorar Um Pouco Ainda Velho Acho Que Pelo Menos Mais Duas Ou Três Versões Vou Se Brincar Até Mais É Porque A galera Também Que Tem Pipeline Muito Grande Termina Que Não Atualiza Tantas Ferramentas Isso Exatamente Quando A Pipeline Tem Uma Porrada De Tudo Desenvolvida Para Aquela Versão Então Os Caras Nem Esquenta A Cabeça Atualizando Tava Conversando Com Um Colega Que Ainda É 15.5 É Não Eu vi Um Comentário Desse Eu Fiquei Chocado Agora Eu Queria Entender E Se Você Que Trabalha Numa Empresa Bastante Grande Como A Rede Globo Qual O Tamanho De Uma Side Effect Por Exemplo Assim Os Caras Tem Muitos Funcionários Cara Agora Eu Não Sei Te Dizer Mas Assim A E Eles Tem Agora Com Esse Lancio De Home Office Ele Tem Galera Trabalhando Em Outros Lugares Do Globo Entendeu Então É Homework Mas Assim Eu Sei Que Tem Uma Porrada De Gente Tem Um Colega Que Trabalhou Estagiando Lá O Cara Estagiando A SideFX É Tipo Um Mestrado É Com Certeza É Tipo Um Doutorado É Drelic Drelic Eu Não Lembro É Isso Rafael Acho E Tem Outro Colega Também Que Passou Pela Depois Ele Passou Para Aquele Estúdio Lá Do Andrew Lowell É Um Maluco Que Faz Música Com Rodini O Cara Sinestro Ele Não Conheço Não Depois Me Fale Até O Link Para Galera Para Ver Agora É Vai No Contexto Sobs Aí Só Em Um Segundo Só Para A gente Dar Uma Coisa Aqui O Gel Agora Cria Um Teste Geometre Só Digite Teste Geometre Pronto Não Ali Pronto Luiz Bota Ali Luiz Esse Cara Eu Acho Que Ele É BR Esse Cara Tem Luiz E Esse Cara Fez Estágio Na Side Effects Também Ele Faz Parte Do Side Effects Labs Exatamente Eu Pedi Para Você Botar Só Para Eu Lembrar O Nome Dele Porque Eu Não Estava Lembrando O Nome Isso Da Olha Você Vê Como A Empresa Valoriza Os Caras É Rapaz Deixa eu te mostrar Uma coisa Dá um zoom Nessa geometria Dele Não No Network Viu Você Viu Que Você Consegue Colorir Os Outputs Agora E Os Inputs Também Sim Eu Tinha Visto Essa Parada Eu Vi Lá No Twitter Muito Bacana Esqueci O Atalho É Dentro Não É Dentro Do Não Mas Tem Ah É É A Cor Do Próprio Output Pode Criar É Mas Eu vi um maluco fazendo com atalho Então deve ter sido só atalho aqui que ele fez pra Poder selecionar aqui Não sei se funcionou Não Funcionou Não Acho que eu vi a G Não Eu acho que você abre a cor e arrasta a cor pra cima dele Da hora Da fora Beleza Valeu Acho que é isso Fantástico Eu acho que a galera vai se amarrar aí De novo Dá o joinha aqui no nosso vídeo Se inscreve no canal Dá o murrão no like E bota um comentário aí Se gostou da aula O que é que quer ver Para os próximos vídeos aqui do canal O link Para o canal do Thiago Apesar de estar sem vídeo lá agora Não é Thiago? É Eu acho que eu vou upar esse vídeo lá também Upa esse vídeo lá também É bom a gente descentralizar E se inscreve lá também Dá like no vídeo lá Comenta lá também Fortalece a comunidade Para a gente poder trazer cada vez mais material Não é não? É isso aí Valeu mano Meu velho Super obrigado aí viu Pela sua participação Valeu O canal aqui está de portas abertas Se você quiser aparecer outras Em outras oportunidades Eu com certeza vou continuar lhe convidando E você se quiser aceitar Ou se também quiser pedir alguma coisa Para fazer De um vídeo específico Que você queira fazer Estamos aí Portas abertas Valeu irmão Obrigado Valeu Até mais Valeu galera Um abraço Um abraço Obrigado